Por que? Quem vai fugir? Por que? Não, senhor, o que é? Então, deixa eu te explicar. Primeiro, esse é o que a gente encontra na região. Aquele branco seu lá, difícil. Não, aquele branco meu na charca é o cal pra pulverizar. É cal virgem, é outra conversa. Então quando o pessoal vai procurar, só tem um calcário. Calcário não é cal virgem pra fazer cal da bordalesa. Calcário é calcário, cal da bordalesa pra ela é o cal virgem. São coisas diferentes. Esse é o que a gente encontra fácil. É o que todo mundo vai encontrar. Eles perguntam se é pra cal da bordalesa, não é? Então, tem dúvida. A pessoa pergunta muito se o calcário que encontra em casa de agricultura comum, até em lojas simples de material agrícola, se o calcário é o que se usa pra fazer a cal da bordalesa. Não. Calcário é uma coisa, é pro solo, corrige a acidez. O cal virgem, que é um cal branco, aquele que é pra fazer a cal da bordalesa. Então, já andaram perguntando se calcário, como ele é um cal, pode fazer a cal da bordalesa com ele. Nunca, jamais. Calcário é pra correção de solo. Então, calcário é uma coisa, cal virgem é outra coisa. E pergunto como é que usa o calcário. É relativamente simples pra quem é particular. Um terreno que nunca foi colocado o calcário por cima do terreno, que nunca foi colocado, é um sinal que o terreno pode estar ácido. Que o pH é abaixo de 7 acidez. E a terra no Brasil em geral é ácida. Enquanto na Europa, as terras lá são muito alcalino. Porque a terra na Europa e outras regiões, o solo é rico em cal. Então, tem lugar no mundo que tem muito cal no solo e tem lugar no mundo que tem pouco cal no solo, que é o caso do Brasil. Então, a terra brasileira é ácida. Então, qualquer terreno que você vai começar a fazer uma horta, por exemplo, um canteiro qualquer, primeira coisa numa terra que nunca foi mexida, a média, o básico, pra fazer o canteiro é meio quilo do calcário pro metro quadrado. Então, se o teu canteiro que você vai preparar tem quatro metros quadrados, um canteiro comprido, quatro metros quadrados, você vai colocar dois quilos de calcário naquele chão, vira bem com a enxada, tem que ser incorporado, deixa descansar quarenta dias, depois você prepara o teu canteiro de horta. O calcário só faz efeito quarenta dias depois no solo incorporado. Primeira coisa. Agora, se você tem um terreno que nem o do Carlos, o terreno dele era ácido três anos atrás, que ele não usava calcário. Começou a usar, ele já chegou a ver que o pH aqui do solo dele tá seis e meio. Tá razoável, tá bom, era mais ácido. Então, quem tem um terreno e vai começar a plantar algumas flores ou alguma árvore frutífera, que nunca plantou, no teu solo é meio quilo de calcário por metro quadrado, joga no chão que nem talco, meio quilo por metro quadrado, pica com a enxada, deixa descansando. Depois de quarenta dias mais ou menos, você vai fazer o buraco bem feito pra plantar tua muda de fruta. Nunca se planta nada num terreno novo que nunca foi colocado calcário. Porque a vida de um solo é o calcário. Não é adubo químico, coisa nenhuma. É calcário. E tem muita plantação de horta ou plantação de cereais que plantado só com calcário dá uma grande produção de feijão e qualquer outro tipo de cereal. O calcário é uma coisa simples, mas extremamente importante no solo do planeta e principalmente no Brasil. Se eu posso jogar em cima do canteiro? Pode, quando você vai preparar o canteiro, você joga um pouco de calcário e vira a terra. Não cada quarenta dias quando você tá fazendo o canteiro novamente. Três vezes no ano, no máximo, no teu canteiro. Se o cara lá consegue só o cal virgem, aí ele usaria o solo? Não, o cal virgem, que é um produto diferenciado, mas é um cal... Até cal de reboque, ele é um cal mais pobre, mas ele ajuda a baixar o pH, sim. O cal de reboque também é um cal que pode se usar na agricultura pra quem é particular. Pra quem não achar calcário idolomítico. Então o cal resolve também pra correção de solo. Quem já tem um solo que o pH da terra tá em torno de seis e meio, sete, ele não tem porque colocar calcário, pode fazer churume de calcário uma vez no ano. Que seria 100 litros de água pra 10 quilos de calcário. Deixa na água três dias. Depois mistura bem o tanque com uma colher de pau. Pega um regador e rega no chão da tua horta ou em torno das tuas árvores frutíferas a água com o calcário. Uma vez por ano, pode. Porque aí ele não é corretivo de solo. Na água, ele regado no chão, ele manda pra raiz o cálcio e o magnésio. Ele só corrige o solo se o calcário está envolvido no solo. Foi mexido com a enxada e descansou 40 dias. Mas se você fizer churume de calcário, excelente uma vez por ano em torno das tuas árvores frutíferas ou no teu canteiro quando você preparou uma vez no ano, rega com o churume de calcário uma vez no ano. Depois você planta as tuas verduras. Vai desenvolver bem. Desenvolve bem. Então na água é uma coisa, no solo é outra coisa. É isso. Legal. Que nem talco. Depois, se você puder, no teu lugar, fica com a enxada a terra. Fica e deixa um mês. O melhor... Ela está bem dura a terra. Porque o pH está ácido. Quando a terra está ácido, a raiz de... Sempre caindo pra lá. ! Tchau! Obrigado.